oi gente bem vindos a mais um vídeo aqui do canal não sei se o áudio está ficando muito bom porque aqui está muito vento muito vento mesmo como que está o clima aí na região de vocês muito frio oi não pode esticar mais vai pode esticar então pessoal a gente está puxando uma extensão aqui lá para cocheira do trovão para poder ligar o fio de choque para ele não forçar a cerca não se machucar e não escapar a gente chegou aqui né como está desligado há bastante tempo ele acostumou ele estava forçando o peito e com a cabeça para fora e como é arame liso é muito perigoso então pode enrolar no animal e pode dar um problema bem maior e então a gente está aqui puxando do rancho de cima vou mostrar pra vocês aqui atrás de mim lá estou passando dentro de um buraco aqui que eu vou virar a câmera para mostrar para vocês que era para ser um tanque para peixe quando meu tio era vivo aí 15 20 anos atrás que ele morava aqui no sítio ele fez esse buraco aqui para criar peixe por fim não deu certo não foi para frente mas a gente está pensando em reativar esse tanque aqui vou virar a câmera para mostrar para vocês só que é uma verdadeira floresta ali embaixo é os chiqueiros e não tinha essas árvores também elas foram crescendo tinha algumas aqui as maiores né essa já tinha uma árvore bem antiga aquele coqueiro ali também já tinha olha o vento que dá a gente espero que te dando esteja dando para ouvir bem o o áudio por conta que eu sei que o vento atrapalha ó e era para ser um tanque enorme ou talvez vá ser um tanque ainda né a gente tá pensando realmente em reativar o tanque para criar os peixinhos aqui embaixo já é a cocheira então é isso pessoal aqui é o talvez o futuro tanque né vamos ver como que vão ser as cenas dos próximos capítulos eu tenho medo de pisar aqui porque aqui tem bastante cobra também e normalmente elas ficam camufladas aqui na vegetação é bem difícil de ver né vou mostrar agora o o trovão a porca e lá no fundo também agora tá gostoso de olhar para o horizonte em cortou a cana graças a deus não gosto daquele canavial aqui em volta mas é assim mesmo né o bruno amarra no fio provam lá na cocheira os patos olha o trovão e fala oi pro pessoal trovão eita rapaz e que fica afungando vem vem tá ligeira amanhã a gente vai dar um rolê hein vem trovão vem vem trovão vem vamos ligar aqui o aparelhinho do choque ó para ver se vai funcionar esse fiozinho vermelho aqui ó é que a gente passa aqui ó ele já sabe que é um fio né só que é realmente para para proteger dos animais da fuga né e de destruírem a cerca bora ver se vai funcionar lá tem um enxame também ó de vespas não sei se dá para ver muito bem mas elas procriam aqui depois elas vão embora ó funcionou 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 Pra pôr no raciandinho, trovão? Olha, não dá nem pra ver Não dá nem pra ver o trovão, né? Pessoal Como vocês sabem, né? O Liro foi embora, voltou a treinar O Bruno voltou a treinar Eu também tô indo treinar de vez em quando Então Fiquem ligados aí Nos nossos vídeos Que a gente vai mostrar um pouquinho também do treino E eu tô achando que o trovão Merece uma companhia, né? Porque tem uma cocheira vazia Aqui, ele ficou sozinho Então quem acha... Olha! Que lindo! Beija-flor Funcionou! Tá mais forte? Vem aqui agora Eu? É, eu tava falando aqui Pro pessoal Que a gente acha que o trovão merece uma companhia Na hora! Então, né? Vamos se inscrever aí no canal Quem sabe a gente atingindo mil inscritos A gente consegue É... Uma graninha pra Poder bancar mais um cavalo aqui no sítio Mas deixa aí no comentário O que vocês querem? Marchador Ou mula? Nossa, mula? Ué, ué! Ah, eu gosto de mula mais Quem sabe? Quem sabe, né? Uma mula bem mansinha Mas eu prefiro cavalo Mas eu vou querer a opinião de vocês Ou vocês querem... Prefiro égua Ou vocês querem que o Liro volte pra cá também? Não Não, o Liro vai voltar daqui uns dias Então Não, mas aí eu vou comprar outro guarda e milha Não, tudo bem, mas... Deixa aí nos comentários Quem quer que o Liro volte Hashtag volta Liro Mas eu compro outro cavalo Quem quer um cavalo manga larga marchador Ou uma égua que seja Hashtag manga larga marchador E quem quer mula Hashtag mula Mas um guarda e milha pra ter Tá bom, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje Trovão comendo ali atrás Né, Trovão? Olha aqui Ei! Trovão Quer nem saber, não? Já filmei bastante Também Tá na ração Então esse foi o vídeo de hoje Não esqueça de curtir, comentar E... E deixar aí o que vocês preferem Até o próximo vídeo Tchau, tchau Beijo